Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a segunda aula dessa semana. Lembram da fábula o leão e o rato, não é mesmo? Nós estamos vendo a palavrinha leão. Quantos pedacinhos ela tem? Leão, dois pedacinhos. E quantas letras tem a palavra leão? Uma, duas, três, quatro. Agora, o pedacinho da palavra leão que nós vamos estudar melhor é o pedacinho ão. Que não podemos esquecer que é o A e o O. Seria ao. Mas se eu colocar o T em cima da letra A, que vai o T, vai ficar ão. Agora, vamos ver um exemplo de algumas palavras que tem o ão. Antes da gente ler, vamos reparar que não existe palavra que comece com ão. O ão, ele só vem no meio ou no final da palavra. Tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos. Eu falo e vocês repetem, ok? Tem balão, macarrão, televisão, limão, mão, pião, joão, japão. Agora, pessoal, vamos pegar a lista 34. Nós vamos usar a 34 e a 35. Mas primeiro, peguem a 34. Leia. Um leão foi acordado por um rato que passou correndo sobre seu rosto. Qual é a palavrinha em destaque? Leão. E o que tem na palavra leão e em todas as outras desse quadro? Vou ler essas daqui. Algumas estão no quadro, outras não, ok? Anão, coração, pão, limão, não, pião, balão, televisão, macarrão, pavão, carrão, joão. O que vocês vão fazer? Vocês vão circular o que tem de igual que é o anão e vão copiar somente o anão de todas essas palavrinhas daqui, ok? Depois, no número 3. Leia as frases abaixo. Continue você escrevendo mais uma frase que tenha relação de sentido com essa. Mamãe preparou para o almoço macarrão com feijão. Você vai criar uma frase que tenha sentido com essa, ok? Não esquecendo da letra maiúscula, não esquecendo do ponto final. Depois, o João viu o leão na televisão. Vamos criar uma outra frase que tenha sentido com essa. Capricha, hein? Primeiro ano. Agora, vamos pegar a lista 35. Primeiro, vocês vão observar o que tem de igual nas três palavras. Leão, amigão e mamão. Vão circular e vão escrever mais uma palavra que tenha esse mesmo pedacinho. Qual é o pedacinho? Anão. Agora, no número 2 dessa lista, vocês vão escolher palavras que tenham o anão. Vocês vão escolher oito palavras que vocês vão desenhar o que significam essas palavras e escrever ao lado delas, do desenho, vocês vão escrever a palavra, ok? Para a gente treinar bastante o anão. E, por fim, vocês vão escolher palavras que você desenhou aqui e formar frases ligadas pelo sentido, tá bom? Vamos treinar bastante para ficar cada vez mais esperto. Beijo!